Ninguém impede a luz brilhar em nossos corações Lutando contra as injustiças e perseguições Verão que a força da bondade, a força do amor Só fazem aumentar a voz e a fé de um lutador Sou Sueli Campos, sim, Senhor, vou governar com o meu amor Leva nos braços esperança pro meu povo Sou Sueli Campos, sou do bem e juntos vamos mais além Neandam chamam e eu vou governar com o povo